Meus amigos, uma passagem muito rápida por aqui, mas para agradecer as inúmeras mensagens que eu tenho recebido no dia de hoje, o dia que completo mais uma primavera e agradeço muito a Deus por isso. São 48 anos de muita luta, de muita vitória, de muita lágrima, tudo muito intenso, mas eu compartilho com vocês esse momento. Então a minha família, aos meus amigos e a todos aqueles que dedicaram um tempo no seu dia para me mandar uma mensagem. Resumo o meu sentimento com uma única palavra. Gratidão. Forte abraço a vocês.